A gente vai de clipe, Gilberto, mostrando o que vocês sabem fazer de bom. Vamos lá! E depois eu já agradeço vocês a participação do programa. Obrigada, com certeza. Muito sim, valeu. Muito obrigado ao seu programa. Obrigada, vamos lá então. Vamos lá, galera! A gente vai de clipe, Gilberto, mostrando o que vocês sabem. A gente vai de clipe, Gilberto, mostrando o que vocês sabem. Para encontrar você, o ponto com amor, deixar de ser. E não se trocar, se o falado ao contrário. Como uma história presente, passado e imaginário. E a você, e não reconhecer, deixar a sua boca te torçar e não te ver. E no ar, magia de viver, imortal, entre o bem e o mal, permitir o prazer. E buscar você em mim, o céu e o mar, se bem. E no olho andar, caminhos sem fim. E alcançar, eu não te peguei. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E o Brasil, Deus vai em mim, o céu e não te peguei. Para encontrar você, o ponto com amor, deixar de ser. Uma imagem no braço falado ao contrário Como uma história presente e passado imaginário Eu quero a fenda, a sua área nem dá Para encontrar você, o ponto com amor, deixar de ver A imagem no braço falado ao contrário Como uma história presente e passado imaginário Eu quero a fenda, a sua área nem dá Para encontrar você, o ponto com amor, deixar de ver Uma imagem no braço falado ao contrário Como uma história presente e passado imaginário Eu quero a fenda, a sua área nem dá Para encontrar você, o ponto com amor, deixar de ver A imagem no braço falado ao contrário Como uma história presente e passado imaginário Eu quero a fenda, a sua área nem dá Para encontrar você, o ponto com amor, deixar de ver A imagem no braço falado ao contrário Como uma história presente e passado imaginário Como uma história presente e boat, deixar de ver Ou pedir junto com amor, deixar de ver A imagem no braço foi tãoик eating Para encontrar você, as pessoas um eiasmo Ou pelo tranco foram tão Franco